Aralcáia Aralcáia é vinte e três É o Içã mais uma vez Somos todos vinte e três Içã Prefeito é vinte e três Prefeito Içã mais uma vez Por amor a nossa cidade Aralcáia é vinte e três É o Içã mais uma vez Somos todos vinte e três É o Içã mais uma vez É o Içã mais uma vez Aralcáia amanheceu diferente e trouxe uma novidade pra gente Agora é hora de pensar Gustavo é o prefeito que a gente quer Ele está preparado para o que vier É você em primeiro lugar Planejar nosso futuro Construindo no presente Ele é capaz, ele é seguro Gustavo é justo e competente Gustavo 17, estou contigo Estou contigo É gente nossa É coragem pra inovar É coragem pra inovar Gustavo 17, eu acredito É você em primeiro lugar Vamos, 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 vamos lá A vez de um desejo A gente não sana A força que tem no olhar Quando a gente tá falando a verdade A gente conhece e confia Quando tem sinceridade o povo sabe A segurança de um abraço Traz a confiança da nossa união Aqui é olho no olho Conversando com o povo Escutando o coração Tamo junto com você E com você em Aralcáia Pelo nosso futuro Pega firme em minha mão E vem com a gente 36, tamo junto Agora é projean Tamo junto eu e você Agora é projean Aralcáia tem jeito O jeito é projean 36, tamo junto E junto a gente vai crescer Agora é projean Tamo junto eu e você Agora é projean Aralcáia tem jeito O jeito é projean 36, tamo junto E junto a gente vai crescer Agora é projean Tamo junto eu e você Agora é projean Aralcáia tem jeito O jeito é projean 36, estamos juntos, e junto a gente vai crescer A segurança de um abraço, traz a confiança da nossa união Aqui é olho no olho, conversando com o povo, escutando o coração Famos juntos por você, e com você em Araucária pelo nosso futuro Pega firme em minha mão e vem com a gente 36, estamos juntos Agora é Brojian, tamo junto eu e você, agora é Brojian Araucária tem jeito, jeito é Brojian 36, estamos juntos, e junto a gente vai crescer Agora é Brojian, tamo junto eu e você, agora é Brojian Araucária tem jeito, jeito é Brojian 36, estamos juntos, e junto a gente vai crescer Agora é Brojian, tamo junto eu e você, agora é Brojian Araucária tem jeito, jeito é Brojian Trinta e seis estamos juntos E junto a gente vai crescer Agora é Brojian Agora é Brojian Araucária tem jeito, jeito é Brojian Trinta e seis estamos juntos E junto a gente vai crescer Professor Brojian, nesse você pode confiar Vamos juntos Araucária Agora, agora, agora a história é outra Agora é a força do povo Agora, agora é doze, é doze Zezé, mas que saudades Que bom você voltar Prefeito de verdade Meu motivo pra votar Zezé sabe das dores E das necessidades Conhece a realidade do campo e da cidade Humilde, humilde e competente Amigo de toda gente Tem amor no coração Vai trazer a solução Vai trazer a solução Pode botar fé, dezenove é Zezé Agora é um, agora é nove Zezé, é dezenove Agora é um, agora é nove Zezé, é dezenove É o amor que manda, é o amor que move Somos todos dezenove Não tem voz contrária, somos todos araucária Pode botar fé, dezenove é Zezé Pode botar fé, dezenove é Zezé Pode botar fé, dezenove é Zezé Aiove, 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 Aiove Dezenove